Música 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 Me diga onde estou No paraíso No paraíso Sinto que estou caindo No mundo de ilusões Sou dentro de um abismo Me diga onde estou No paraíso No paraíso Yeah Playhouse Música Tamo junto No paraíso Música Playhouse Pela primeira vez Ah Tô presente aqui No paraíso No paraíso Bem-vindo ao paraíso No parque de ilusões Talvez esse lugar Seja um mundo de ilusões Meu nome é Resente E daqui eu fui além Junto com Luiz E também com a Frank Bem Era apenas um dia normal Até acontecer algo sobrenatural Ainda não sei se isso tudo é real E a montanha russa Para dentro de um portal Yeah Mas onde nós estamos Que lugar estranho Não sei pra onde vamos Sinto o perigo A cada passo que nós damos E esse é o maior desafio Que enfrentamos Então vamos Yeah Lutando com criaturas Fazendo parecer Como um filme de aventura Ficaremos vivos Me promete, me jura Porque nós vamos lutar Com arco, flecha, espalha e armadura Numa Vec Guiados por Burguidá Encontramos um dos canses Nosso mestre Dourã Dourã Não sei o que será amanhã Mas a minha força se renova A cada dia de manhã Eu tô distante da minha casa Mas vou até o fim Pra terminar essa jornada Yeah Me diga onde estou No paraíso No paraíso Sinto que estou caindo No mundo de ilusões Sou dentro de um abismo Yeah Me diga onde estou No paraíso No paraíso Sinto que estou caindo No mundo de ilusões Sou dentro de um abismo Yeah Me diga onde estou No paraíso No paraíso Então é isso mesmo Será que é o fim Ou apenas o começo Eu vejo o máximo Não podemos ficar presos Coragem pra seguir Acreditamos Nós podemos É o que temos Vamos perdendo todos nossos medos Dentro do inferno Floresta dos pesadelos Não sei quando que voltaremos Pro nosso mundo Mas se for preciso Eu vou até o submundo Herobrine Nos foi dado uma missão E vamos terminar Quando você estiver no chão Um dragão Ah Porvulha e explosão Fazendo treinamento Em outra dimensão Olhando para frente Eu não posso parar Superando armadilhas E monstros do mar Yeah Me diga onde estou No paraíso No paraíso Sinto que estou caindo No mundo de ilusões Estou dentro de um abismo Yeah Me diga onde estou No paraíso No paraíso Sinto que estou caindo No mundo de ilusões Estou dentro de um abismo Yeah Me diga onde estou No paraíso No paraíso Yeah Yeah Playhouse Playhouse Pela primeira vez A Resende Vivo No paraíso No paraíso Bem-vindo ao paraíso No parque de diversões Talvez esse lugar Seja um mundo de ilusões Meu nome é Resende E daqui eu fui além Junto com o Luís E também com a Frank Bang Era apenas um dia normal Até acontecer algo sobrenatural Ainda não sei se isso tudo é real Da montanha russa Para dentro de um portal Yeah Mas onde nós estamos? Que lugar estranho Não sei pra onde vamos Sinto o perigo A cada passo que nós damos E esse é o maior desafio Que enfrentamos Então vamos Yeah Lutando com criaturas Fazendo parecer Como um filme de aventura Ficaremos vivos Me promete, me jura Porque nós vamos Lutar com arca, flecha, espalha e armadura Numa Fé Que ato Por bugitã Encontramos um dos meus Espaço Mestre Doran Doran Não sei o que será amanhã Mas a minha força Se renova A cada dia de manhã Eu tô Distante da minha casa Mas vou até o fim Pra terminar essa jornada Yeah Me diga onde estou No paraíso No paraíso Sinto que estou caindo No mundo de ilusões Vou dentro de um abismo Yeah Me diga onde estou No paraíso No paraíso Sinto que estou caindo No mundo de ilusões Vou dentro de um abismo Yeah Me diga onde estou No paraíso No paraíso Então é isso mesmo Será que é o fim Ou apenas o começo Eu vejo o máximo Não podemos ficar presos Coragem pra seguir Acreditamos Nós podemos É o que temos Vamos vencendo todos nossos medos Dentro do inferno Floresta dos pesadelos Não sei quando Voltaremos pro nosso mundo Mas se for preciso Eu vou até o submundo Herobrine Então se foi dada uma missão E vamos terminar Quando você estiver no chão Como um dragão Com fúria e explosão Fazendo treinamento Estou em outra dimensão Olhando para frente Eu não posso parar Superando armadilhas E nossos do mar Yeah Me diga onde estou No paraíso No paraíso Sinto que estou caindo No mundo de ilusões Vou dentro de um abismo Yeah Me diga onde estou No paraíso No paraíso Sinto que estou caindo No mundo de ilusões Vou dentro de um abismo Yeah Me diga onde estou No paraíso No paraíso Yeah Player Douse Resente Yeah Player Douse Vem vindo ao paraíso No parque de diversões Talvez esse lugar Seja um mundo de ilusões Seu nome é recente Daqui eu fui além Junto com o Luiz E também com a Fren No bem Era apenas um dia normal Até acontecer algo sobrenatural Ainda não sei se isso tudo é real E a montanha rosa A montanha rosa para dentro de um portal Mas onde nós estamos Que lugar estranho Não sei pra onde vamos Sinto o perigo a cada passo que nós damos E esse é o maior desafio que enfrentamos Então vamos Lutando com criaturas Fazendo parecer como um filme de aventura Ficaremos vivos Me promete, me jura Porque nós vamos lutar com arco e flecha, espalha e armadura Numa fé guiado por Burguidã Encontramos um dos meus Nosso mestre Dourã Dourã Não sei o que será amanhã Mas a minha força se renova a cada dia de manhã Eu tô distante da minha casa Mas vou até o fim pra terminar essa jornada Então é isso mesmo Será que é o fim ou apenas o começo? Eu vejo, mas não podemos ficar presos Coragem pra seguir, acreditamos, nós podemos É o que temos, vamos perdendo todos nossos medos Dentro do inferno, floresta dos pesadelos Não sei quando que voltaremos pro nosso mundo Mas se for preciso eu vou até o submundo Herobrine, nós foi dada uma missão E vamos terminar quando você estiver no chão Um dragão, ampou, fúria e explosão Fazendo treinamento em outra dimensão Olhando para frente